Eu já tentei te esquecer Ficar distante não tem nada a ver Eu vim aqui só pra te ver Só pra te ver Essa conexão é mais forte que a razão Não consigo evitar, meu amor Oh, meu amor, fala pra mim Ficar distante é tão ruim Ah, ah, ah Alte logo, por favor Preciso tanto do seu calor Oh, meu amor, fala pra mim Ficar distante é tão ruim Ah, ah, ah Alte logo, por favor Preciso tanto do seu calor Eu já tentei te esquecer Ficar distante não tem nada a ver Eu vim aqui só pra te ver Só pra te ver Essa conexão é mais forte que a razão Não consigo evitar, meu amor Oh, meu amor, fala pra mim Ficar distante é tão ruim Ah, 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 ah Alte logo, por favor Preciso tanto do seu calor Oh, meu amor, fala pra mim Ficar distante é tão ruim Ficar distante é tão ruim Ah, 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 ah Alte logo, por favor Preciso tanto do seu calor Ficar distante é tão ruim Pegada diferente Chega, Jessica Vem, vamos agitar Que a galera aqui Volta pra quebrar Eu não estou chegando Bora balançar Esse forró é bom E não pode parar Chega, Jessica Vem, vamos agitar Que a galera aqui Volta pra quebrar Eu não estou chegando Bora balançar Esse forró é bom E não tem hora pra acabar Essa noite eu vou dançar Vou dançar, quero curtir com você E vou ver teu cupom meu, essa loucura, essa festa, até o dia amanhecer Eu também vim aqui pra rocha, pra curtir com essa galera até o fim A mulherada me enlouquece de paixão, sobe-se e me tira a roupa, e veja a minha boca Se joga feito louca, e eu passando a mão, não quero mais parar, aqui tá muito bom O whisky, Redbook e o forró vai começar Chega e já se dá, vem, vamos agitar, que a galera aqui bota pra quebrar Eu não estou chegando, bora balançar, esse forró é bom e não pode parar Chega e já se dá, vem, vamos agitar, que a galera aqui bota pra quebrar Eu não estou chegando, bora balançar, esse forró é bom e não tem hora pra acabar Chega e já se dá, vem, vamos agitar, que a galera aqui bota pra quebrar Eu não estou chegando, bora balançar, esse forró é bom e não tem hora pra acabar Nessa noite eu vou dançar Vou dançar Quero curtir com você E vou ver teu copão, meu Essa loucura, essa festa, até o dia amanhecer Eu também vim aqui pra rocha Eu também vim aqui pra rocha, pra curtir com essa galera até o fim A mulherada me enlouquece de paixão Sobe em cima e tira a roupa e veja a minha boca Se joga feito louca e eu passando a mão Não quero mais parar, aqui tá muito bom Whisky Redbook e o forró vai começar Chega e já se dá, vem, vamos agitar, que a galera aqui bota pra quebrar Eu não estou chegando, bora balançar, esse forró é bom e não pode parar Chega e já se dá, vem, vamos agitar, que a galera aqui bota pra quebrar Eu não estou chegando, bora balançar, esse forró é bom e não tem hora pra acabar Ow, 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 ow Oh, oh, ow, ow Um beijo você, filho, a imaginar Na rua deserta eu vejo você a me olhar Com aquela cara fazendo biquinho Chegando de um jeito, fazendo charminho Aí eu enlouqueço, todinha pra te amar Você vem do meu lado, me fazendo carinho Tocando o meu corpo, chegando de meu zinho Aí o desejo aumenta, não consigo parar Não vou chorar, nem te perdi Você vai notar, eu nasci pra te amar Vou te amar, o tempo que for Até você lembrar de vez do nosso amor Não vou chorar, nem te perdi Você vai notar, eu nasci pra te amar Vou te amar, o tempo que for Até você lembrar de vez do nosso amor Um beijo você, filho, a imaginar Na rua deserta eu vejo você a me olhar Com aquela cara fazendo biquinho Chegando de um jeito, fazendo charminho Aí eu enlouqueço, todinha pra te amar Você vem do meu lado, me fazendo carinho Tocando o meu corpo, chegando de meu zinho Aí o desejo aumenta, não consigo parar Não vou chorar, nem te perdi Você vai notar, eu nasci pra te amar Vou te amar, o tempo que for Até você lembrar de vez do nosso amor Não vou chorar, nem te perdi Você vai notar, eu nasci pra te amar Vou te amar, o tempo que for Até você lembrar de vez do nosso amor Bom, bom, conexão Estou aqui, preparado pra tudo Eu sou assim, imprevisível do amor Já tô saindo Tô levando um champanhe, um vinho, um geluízo Pra brindar e nos divertirmos Já começou o dia, galera Vem passando o sal pra ir pra festa Contigo as novinhas quebrando até o chão Já começou o dia, galera Vem passando o sal pra ir pra festa Contigo as novinhas quebrando até o chão Contigo as novinhas quebrando até o chão Contigo as novinhas quebrando até o chão Sabe isso que eu não vou ficar Sei curtir o meu forró Sabe isso que hoje vai rolar Loucuras de amor Sabe isso que eu não vou ficar Sei curtir o meu forró Sabe isso que hoje vai rolar Loucuras de amor Loucuras de amor Estou aqui, preparado pra tudo Eu sou assim, imprevisível do amor Já tô saindo Tô levando um champanhe, um vinho, um geluízo Pra brindar e nos divertirmos Já começou o dia, galera Vem passando o sal pra ir pra festa Contigo as novinhas quebrando até o chão Já começou o dia, galera Já começou o dia, galera Vem passando o sal pra ir pra festa Contigo as novinhas quebrando até o chão Sabe isso que eu não vou ficar Sei curtir o meu forró Sabe isso que hoje vai rolar Loucuras de amor Sabe isso que eu não vou ficar Sei curtir o meu forró Sabe isso que hoje vai rolar Loucuras de amor Loucuras de amor Loucuras de amor Loucuras de amor Suinga, suinga Beijinho eu vou te dar Um pescocinho eu vou te dar Cheirinho eu vou te dar Vem se você faz e eu vem, vem Beijinho eu vou te dar Um pescocinho eu vou te dar Cheirinho eu vou te dar Cheirinho eu vou te dar Se liga, se liga, se liga Pode balançar Abre o porta a mala que agora eu vou mandar Solte o suinhado, Deixe o pancadão rolar Abre o porta a mala que agora eu vou mandar Sou a gatinha do pedaço do seu carrão, eu vou mandar Beijinha eu vou te dar Uma pescocinha eu vou te dar Cheirinha eu vou te dar Bebe se você pode, eu vem, vem Beijinho eu vou te dar Uma pescocinha eu vou te dar Cheirinha eu vou te dar Se liga, se liga, se liga, pode balançar Ha, 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 abre o porta-mala que agora eu vou mandar Ha, 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 solte o swingado e deixa o pancadão rolar Abre o porta a mala que agora eu vou mandar Sou a gatinha do pedaço, seu carrão eu vou mandar Ela me pega, me sacode, joga do lado pro outro Já tô ficando louco, não dá pra pra aguentar Eita, mulher gostosa e fobosa demais Nesse remelexo, meu cumpade, a Jagaz Ela me pega, me sacode, joga do lado pro outro Já tô ficando louco, não dá pra pra aguentar Eita, mulher gostosa e fobosa demais Nesse remelexo, meu cumpade, a Jagaz Você mexeu comigo, agora vai ter que aguentar Não quero que a minha froncha comigo, não vai rolar Só fica se gabando, dizendo que é machão Mas quando o bicho pega, nega fogo, aguenta não Você mexeu comigo, agora vai ter que aguentar Não quero que a minha froncha comigo, não vai rolar Só fica se gabando, dizendo que é machão Mas quando o bicho pega, nega fogo, aguenta não, menino Esse pão de homem desse, atiça, atiça, bota nele na fogueira Mas na hora H, não aguenta não, menino Que isso, mulher, eu só tava indo no bar tomar cerveja Que cerveja que nada, menino, você tava caindo fora Seu caba é bruxo Só que eu tô com medo, medo do gás acabar Do gás acabar, do gás acabar Essa mulher é louca, acho que vai me matar Me pega, buco, buco, tome, não quer mais parar Só que eu tô com medo, medo do gás acabar Do gás acabar, do gás acabar Essa mulher é louca, acho que vai me matar Me pega, buco, buco, tome, não quer mais parar Ela me pega, me sacola, joga do lado e pro outro Já tô ficando louco, não dá paz pra aguentar Eita mulher gostosa e foca ousa demais Nesse remelexo, meu cumpade, a Jagaz Ela me pega, me sacola, joga do lado e pro outro Já tô ficando louco, não dá paz pra aguentar Eita mulher gostosa e foca ousa demais Nesse remelexo, meu cumpade, a Jagaz Você mexeu comigo, agora vai ter que aguentar Não quero caba froncha comigo, não vai rolar Só fica assim que é bom, dizendo que é machão Mas quando o bicho pega, nega fogo, aguenta não Você mexeu comigo, agora vai ter que aguentar Não quero caba froncha comigo, não vai rolar Só fica assim que é bom, dizendo que é machão Mas quando o bicho pega, nega fogo, aguenta não, menino Só que eu tô com medo, medo do gás acabar Do gás acabar, do gás acabar Essa mulher é louca, acho que vai me matar Me pega, buco, buco, toma e não quer mais parar Só que eu tô com medo, medo do gás acabar Do gás acabar, do gás acabar Essa mulher é louca, acho que vai me matar Me pega, buco, buco, toma e não quer mais parar Música Boa, Boa, Conexão Mas eu só tentei parar de sonhar Como é que eu pude me enganar Eu não preciso mais de sua atenção Ou não Se eu ligo, eu não te quero, acabou a paixão Tudo que eu quero é te esquecer Nunca mais te ver Você foi por ilusão Machucou meu coração Eu não vou deixar, ninguém me machucar Se liga de uma vez, eu não quero mais você Sou mais eu, eu sou, sou mais eu Tô ligado de que gosta mais de mim do que eu Sou mais eu, eu sou, sou mais eu Tô ligado de que gosta mais de mim do que eu Música E sua atenção Ou não Se eu ligo, eu não te quero, acabou a paixão Tudo que eu quero é te esquecer Nunca mais te ver Você foi por ilusão Machucou meu coração Eu não vou deixar, ninguém me machucar Se liga de uma vez, eu não quero mais você Sou mais eu, eu sou, sou mais eu Tô ligado de que gosta mais de mim do que eu Sou mais eu, eu sou, sou mais eu Sou mais eu, eu sou, sou mais eu Sou mais eu, eu sou, sou mais eu Cada um dia que gosta mais de mim do que eu Outras vezes falei pra você eu te amo E você nem ligou, nem entreguei por inteiro Quis ser o seu dom, você só me usou Pode chorar, eu não te quero mais Você me magoou, pisou na bola Pode implorar, que eu não volto atrás Eu já chorei demais, hoje é você quem chora Canta, Jéssica! Alô, sofrência! Fó, mó conexão! Te confesso que hoje estou arrependida Por não ter te ouvido Por você eu daria a minha própria vida Ontem vem ficar comigo Pode chorar, eu não te quero mais Você me magoou, pisou na bola Hoje implora, que eu não volto atrás Eu já chorei demais, hoje é você quem chora Pode chorar, que eu não te quero mais Você me magoou, pisou na bola Hoje implora, que eu não volto atrás Eu já chorei demais, hoje é você quem chora Hoje é você quem chora Hoje é você quem chora Fó, mó conexão Alô, sofrência! Hoje eu acordei e tava lembrando de você Tempo de namoro que eu vivia pra te ter E quando levantava você já estava de pé De longe eu sentia o aroma do café É que tempinho bom era gostoso de viver Vivia lhe chamando meu amorzinho, meu bebê Era tão fofo ver você sempre olhar pra mim De manhã seu cabelo despenteado assim Certo dia eu levantei com vontade de beijar Aquele rosto lindo, então você não estava lá E na sua ausência eu logo me perguntei O aroma do café na cozinha não encontrei Apalpei seu travesseiro, deu vontade de chorar Lembrei que era passado, então comecei a rezar Pedindo ela de volta, mas Deus não me concedeu Eu perdi a chorando ela aqui nos braços meus Nos braços meus Bruno Vieira, chega pra cá Tamo junto, Jéssica Ferraz Hoje eu acordei e tava lembrando de você Do tempo de namoro que eu vivia pra te ter E quando eu levantava você já estava de pé De longe eu já sentia o aroma do café Ai que tempinho bom era gostoso de viver Vivia lhe chamando meu amorzinho, meu bebê Era tão fofo ver você sempre olhar pra mim De manhã seu cabelo despenteado assim Certo dia levantei com vontade de beijar Aquele gosto lindo e você não estava lá E na sua ausência eu logo me levantei O aroma do café na cozinha não encontrei Apalpei seu travesseiro e deu vontade de chorar Lembrei que era passado e eu comecei a rezar Pedindo ela de volta, mas Deus não me concedeu Eu pedia chorando ela aqui nos braços meus Certo dia levantei com vontade de beijar Aquele gosto lindo e você não estava lá E na sua ausência eu logo me levantei O aroma do café na cozinha não encontrei Apalpei seu travesseiro e deu vontade de chorar Lembrei que era passado e eu comecei a rezar Pedindo ela de volta, mas Deus não me concedeu Eu pedia chorando ela aqui nos braços meus Música Alô, como é que você está? Sei que são duas da manhã, a tarde demais Decide ligar Sei que está namorando, parece estar feliz Meus parabéns, felicidades É isso aí É isso aí Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar a qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a cobra, não vou me importar Se o destino quis assim com a gente, eu não vou chorar Deus sabe o que faz, mas sei lá Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes Mas antes de desligar Confesse Você não me esqueceu e nem adianta chorar Comprei a sua amiga e ela veio me falar Que falou com você, você falou de mim Disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso é que eu liguei, liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Conexão diferente, falando de amor Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar a qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a cobra, não vou me importar Se o destino quis assim com a gente, eu não vou chorar Deus sabe o que faz, mas sei lá Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesse Você não me esqueceu e nem adianta chorar Comprei a sua amiga e ela veio me falar Que falou com você, você falou de mim Disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso é que eu liguei, liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Toma a conexão Ô, como é que são diferentes, menino Vamos lá Passa, briga, doa e adora Passa raiva, eu nunca vi Eu queria te entender Na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assuntos nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não vou me retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele o que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Faz só pra cá, cigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje eu arranca a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Faz só pra cá, cigar Forma a conexão Passa, briga, doa e adora Passa raiva, eu nunca vi Eu queria te entender Na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assuntos nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não vou me retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele o que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Faz só pra cá, cigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje eu arranca a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Faz só pra cá, cigar Faz só pra cá, cigar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé num imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé num imbuzeiro onde canta a passarada